E aí, tudo bem? Alexandre Logueira mais uma vez com você e hoje pra gente falar sobre organização de tarefas. Você já se sentiu perdido, né, que não sabe mais o que tem que fazer? Você não sabe mais se o teu colaborador já fez o que você pediu ou não? Você não lembra nem o que você almoçou no dia anterior? Bom, eu também me sinto assim e eu aprendi a usar uma ferramenta chamada Trello e eu quero falar um pouquinho mais com você sobre ela. Fica comigo nos próximos minutos. Antes de mais nada e antes da gente falar de organização, se organiza e não perca o nosso conteúdo. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e dá o seu like se você gostar e ajuda a gente sempre a balizar, né, se você tá gostando ou não do nosso conteúdo. Mas vamos falar um pouquinho de organização, tá? No nosso dia a dia a gente tem várias coisas pra fazer. Tem coisas que são prioridades, tem coisas que não são e tem coisas que com o tempo, como a gente vai esquecendo de executá-las, ela vira prioridade, tá? Então uma ferramenta que eu fui no começo obrigado a utilizar graças ao Mutch, né, Mutch, o Beto coloca a foto do Mutch aqui, que é hoje o nosso gestor de marketing aqui na universidade. Então eu tive que realmente aprender a utilizar essa ferramenta, porque toda demanda que era lançada pra ele, ele criava um Trello, criava algumas ações e cada um tinha os seus responsáveis. Então nós passamos a utilizar o Trello. O Trello nada mais é do que um aplicativo, tá? Onde você vai entrar, você pode mexer no celular, assim como você pode entrar no computador e você vai preencher as tarefas e você pode chamar as colunas do jeito que você quiser, você vai realmente aprender a modelar ele. Só que você pode ter times, então podem ter várias pessoas compartilhando o que eles chamam de card, tá? E ali você pode ter as tarefas e as pessoas vão marcando as tarefas como executadas e como não executadas, tá? E isso se faz extremamente interessante que você consegue saber exatamente se aquela tarefa que foi demandada a alguém, se ela foi executada. Você consegue deixar de esquecer as coisas, porque quando você tiver que anotar alguma coisa que você tem que fazer, você vai colocar no seu organizador de tarefas. Isso me ajudou muito e ao mesmo tempo a gente levou isso também para os nossos mentorados. Então hoje toda empresa que passa por processo de mentoria aqui dentro recebe o seu plano de ação, não mais em Word como era no começo do ano, e sim hoje recebe um plano de ação inteirinho no Trello onde vem todas as tarefas. Algumas a gente cria algumas colunas a mais. Você pode ter colunas por canal, você pode ter colunas por pessoas que são responsáveis por determinadas ações, você pode ter colunas só executar, executando, executado, depende do que você vai fazer exatamente. Você pode ter colunas de prioridade, tá? Então eu vou deixar aqui embaixo para você um vídeo onde eu criei um Trello padrão, tá? Que você vai conseguir acessar, você vai ter acesso a esse Trello. Então você acessa aqui embaixo e eu vou estar explicando como que você pode usar, tá? De forma básica, mas para que você entenda já como que você pode usar o Trello no seu dia a dia. E ali você vai colocar as suas tarefas, você vai deixar de esquecer as suas tarefas. E ao mesmo tempo, cada colaborador do seu negócio vai saber que ele é o dono daquela tarefa. Não vai ter mais aquela migué do tipo, ah, mas você nem sabia que eu tinha que fazer. Quem nunca passou por isso? E até a gente às vezes esquece que aquilo ali tinha sido demandado para nós. Você tem checklist, você tem várias coisas legais que podem ser feitas. Então clica aqui embaixo, já assiste o vídeo e já pega o Trello padrão. Você já vai poder copiar esse Trello para você e utilizar ele dentro do seu negócio, tá certo? Um grande abraço e me conta aí se você organiza ou não o seu negócio. Valeu!